Música Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre o programa Mais Cultura nas Escolas. Desenvolvido aqui em Montenegro na Fundarte e também em parceria com a Escola Coronel Álvaro de Moraes. Nesse primeiro bloco eu converso com o Lucas Pacheco Brum, que é mediador desse programa. Lucas, bem-vindo ao programa. Vamos conhecer um pouquinho mais essa iniciativa ainda. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Estamos aqui então para explicar um pouquinho como é que funciona esse projeto, né? Esse programa que é financiado pelo Ministério da Cultura, que foi contemplado agora, nesse ano de 2014. A Fundarte foi contemplada com esse programa, o projeto Mais Cultura nas Escolas, né? Que é um programa bem interessante que a gente está desenvolvendo agora, no final do ano de 2014. E ele se prolonga até o início de 2015, primeiro semestre. Quais são as atividades, né? O que faz parte desse programa? De que forma a escola também faz essa parceria aí também, né? Pois bem, esse projeto é um projeto que foi realizado juntamente com a Fundarte. E está sob a coordenação, a professora Patriciane da Fundarte também, né? Ela que está coordenando esse programa. Eu sou o mediador do projeto e também da Galeria de Arte do Edito Ambo, que eu faço parte de mais de três anos, juntamente com mais três pessoas, que também fazem parte dessas mediações que a gente faz. Então a gente foi convidado também a fazer parte desse projeto como mediador. O projeto é um projeto bem amplo, né? Ele contempla um encontro por mês mensal, contempla 130 crianças de uma escola, né? E um encontro mensal com essas crianças na Galeria de Arte. Então o que acontece? A gente contempla todos os alunos do Ensino Fundamental, séries iniciais, que vêm para a Galeria, e a gente discute, então, propostas em cima da exposição que está sendo expondo na Galeria. Além disso, além das crianças virem para dentro da Galeria, é feito antes disso um planejamento esboçado. Estudamos, então, o portfólio do artista que está estudando, qual é a proposta, quais são as questões, os conceitos da exposição, trazendo para elaborar uma proposta pedagógica para que a gente possa desenvolver com os alunos aqui na Fundarte. Então, esses alunos vêm para cá, primeiramente. É feito, então, essa visita, essa visita mediada com os alunos dentro da Galeria, criando esse contato próximo com eles dentro da Galeria, fazendo com que eles conheçam a arte, que tem esse contato, né? Eu acho que um dos objetivos desse projeto é promover a aproximação, o contato com a arte dessas crianças, né? Porque às vezes me parece, assim, uma questão pessoal, que a arte está um pouco distante, né? Então, aqui a gente pensa a questão produção poética do artista, mas trazendo para a vida desses alunos, né? Trazendo o quê? A arte se aproxime realmente da vida escolar e cotidiana dos alunos. Então, o projeto contempla também a formação de professores, no qual os mediadores fazem também essa formação com os professores, né? Discutindo essas questões, por que o papel da arte na escola, qual é a importância, por que fazer mediações, né? Por que as crianças vir para a Galeria de Arte, né? Como isso se desenvolve, como é que isso acrescenta no ensino e aprendizagem dos alunos. Também o projeto contempla, O projeto também contempla questões como desenvolver o ensino e aprendizagem dentro da galeria. Porque é pensado propostas pedagógicas em cima disso, que os alunos, o projeto contempla recursos, que a gente compra materiais, que a gente desenvolve propostas em cima disso dentro dessas atividades que está se pensando, né? Agora, por exemplo, nós tivemos, nós estamos ainda encartados na exposição A Carta, das artistas Patriciana e Michele Martins, que estão expondo. Então, a gente fez toda uma questão de fazer cartas com os alunos, né? E colocar essas cartas no correio, né? Então, uma das questões que se aparece nessas discussões, as crianças nunca colocaram uma carta no correio e nunca escreveram uma carta, né? Então, a gente pensa em várias questões, a questão da tecnologia, né? Como é que está esse avanço, né? Esse contato de escrever uma carta, como é importante. A gente trabalha os meios de comunicação e que eu acho isso muito rico, muito importante. Eu acho que nós trazemos um pensamento, além de discutir questões que são próprias do campo da arte, também discutir assuntos, às vezes, que permeiam o currículo escolar, o planejamento pedagógico desses professores também. Eles estão vindo para cá, tendo esse contato com a arte, mas aprendendo também, né? Sim, com certeza. O projeto também contempla o encontro com o artista, né? Em que os artistas, não são todas as exposições, tem algumas exposições, porque tem artistas que a gente não consegue trazer para dentro da exposição, simplesmente dizendo abertura, entende? Então, a gente procura em todas as exposições, trazer essa articulação. Em que os mediadores, juntamente com os alunos, têm esse contato com o artista, né? Que esse artista não seja um sujeito distante da exposição, mas que seja também um propositor, que discute, que fale do seu processo poético também. Além dessa questão, dos alunos virem para dentro da galeria, dos encontros semanais que a gente faz, que a gente desenvolve os planejamentos pedagógicos, do encontro com os artistas, o projeto também contempla, além da formação de professores também, o projeto também contempla oficinas. O que são essas oficinas? São oficinas que a gente escolhe, então, dentro de algumas linguagens, como desenho, gravura, colagem, enfim, que a gente desenvolve com esses professores. Para quê? Para que, junto com os professores e com os alunos da escola. Para quê? Para que esses professores e esses alunos também entrem em contato com essas linguagens e que possam ser desenvolvidas dentro da escola também depois. É que os professores, acho que tem um foco principal, qual é que os professores que não têm uma formação em artes visuais e nem em educação artística, que eles tenham um contato com esse contexto da arte, com esse contexto da cultura, e que eles possam, desse meio, estar depois desenvolvendo outras questões que possam estar sendo realizadas com os alunos. Lucas, tu és mediador, né? Sim. Nesse programa, o que faz um mediador? E é só tu de mediador também? Tem mais pessoas também que fazem parte desse programa? Como é que é? Não, a rede de mediadores da Fundade é eu, o mais a Jéssica, a Tatiane e a Andréia. Somos entre quatro dentro dessa rede de mediadores, né? Eu já estou um pouco mais tempo, já faço três anos que eu estou dentro da rede de mediação. O que é essa mediação? O que é essa rede de mediação? A gente estuda o portfólio, o trabalho desse artista, né? E pensa como é que é um desafio, porque tu tem o trabalho pronto, né? O produto ali que vai ser exposto na galeria. Como é que tu pega isso agora e desenvolve um olhar educativo? Como é que tu vai pensar isso, né? E vai se olhar para a escola. Vai se olhar para a escola. Porque eu estou com crianças, tem uma questão que é importante, que a faixa etária dessas crianças, nós teremos crianças de seis, aproximadamente, a oito, dez anos, tem algumas crianças, né? Tem um menino ou dois, acho que de 14 anos também, tem necessidades especiais. Então, a gente pega isso, e como é que tu pega esses conceitos, essas questões que envolvem o trabalho, eles envolvem o planejamento pedagógico com essas crianças, né? Como eu estava te falando, da carta. Então, a gente fez toda uma discussão sobre o que era uma carta, o que envolve uma carta, o endereçamento de uma carta, né? Então, além dessas questões, a gente pode pensar também que a gente trabalha o português, a gente acaba trabalhando as questões que são próprias da arte, e outras questões também, que também são trabalhadas dentro de sala de aula. e eu acho que esse é o papel da arte, a função da arte da escola, que eu acredito. Eu vejo também as estudantes de artes visuais, né? Sim. Esse programa todo, esse contato com as crianças, isso fez alguma diferença para ti também, enquanto estudante, enquanto artista também? Mudou a tua visão de alguma forma? Qual foi o resultado que tu teve mesmo? Eu sou estudante da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ou Ergues, né? Eu sou no último semestre do curso. Eu acho que muda, né? Porque muda o teu olhar perante a questão da tua relação como mediador, a tua relação de pensar artisticamente, e tua relação com o teu olhar de ensino, teu olhar pedagógico sobre isso, né? Não tem como não mudar, porque a cada mediação, a gente faz um relato disso, sabe? O que acontece dentro dessas mediações, né? Porque são coisas maravilhosas que acontecem, que os alunos falam, e tem alunos que chegam para a gente e dizem assim, nossa, eu nunca entrei dentro de uma exposição, sabe? Então, por mais sucinto que seja simples, para eles modifica muita coisa, sabe? E se tu consegue atingir pelo menos um, eu acredito, numa quantidade, isso já é muito significativo. E como é que tu percebe a resposta dessas crianças? Tem esse envolvimento positivo, assim, de ser uma novidade também, mas como é que eles têm reagido também às propostas? As propostas, eles reagem muito bem, sabe? Tem coisas, eles são muito curiosos, assim, sabe? Muito curiosos para que eles querem descobrir, querem interrogar algumas coisas. Isso acontece sempre, sabe? E eu acho que isso é que faz deles pensarem um pouco sobre isso, sabe? A questão dessa última exposição da carta que nós tivemos, eles queriam saber quem era o homem que escreveu a carta, como você propõe a proposta dos artistas, né? Que acharam uma carta. Então, eu escrevi e descobri quem era esse artista. E eu acho que isto é muito curioso para eles, que desperta essa curiosidade. E é muito... Tem uma coisa que apareceu agora, que eu achei muito legal, é que... Como eles se comportaram no primeiro mês, e agora, é completamente diferente. As crianças vieram numa agitação, né? Agitados para dentro da galeria. Agora não. Eles vêm, eles entram, eles passeiam pelo espaço expositivo, eles sentam no chão e discutem, sabe? Eu acho que existe uma aproximação aos poucos, sabe? Dentro do programa e com os próprios alunos, né? Porque às vezes eu fico pensando que em Montenegro a gente tem os espaços expositivos, a gente tem a Fundate, a Galeria Luí de Chuambo, a gente tem o Espaço Vida Unimédia, a gente tem o Museu de Arte, né? O MAM. E são espaços de artes que não são explorados, sabe? Então, tem alunos que nem sabem que existem esses espaços, sabe? Daí eu fico me perguntando, como assim? Tu entende? E isso acontece muitas vezes com alunos maiores. Porque na aula do ensino médio, os alunos não sabiam se tinha cursos de artes em Montenegro. Então, eu acho que é passo que você dá para trazer essa aproximação. Então, para a gente encerrar também, o nosso bloco está chegando ao fim, né? Então, acho que através desse programa, as pessoas vão ter um contato maior com a cultura, vão valorizar mais, vão se interessar mais, e até mesmo conhecer aí a cultura de Montenegro? Eu acredito que sim, sabe? Eu acho que são através desses projetos que se propõem o é isso, a realizar. Porque elaborar um projeto é complicado, difícil, e principalmente para ser aprovado, sabe? Eu acho que nós estamos andando no caminho certo, né? A gente está atingindo aproximadamente 130 crianças dentro desse programa. Eu acho que esse é o caminho certo. Eu acho que a gente está, aos poucos, né? Construindo com eles uma bagagem cultural, uma aproximação com o ensino-aprendizagem e com a arte. Eu acho que esse é um dos objetivos do projeto, que o projeto se propõe, e naquilo que eu acredito também. Porque se não tem sentido de mudança, eu acho que não tem o sentido de um projeto. Eu acho que o projeto que se propõe, ele se propõe a uma mudança, né? A trazer, a pensar e reflexões. E a gente percebe, tanto entre a coordenadora do programa, quanto os mediadores, enquanto os alunos, e os professores e diretores das escolas, que isso está acontecendo, essas pequenas, por não que sejam pequenas mudanças, mas elas estão acontecendo. de pensar a arte, educação, a arte, educação, né? Esse ensino, o que é a arte, o que é a educação, e como ela se bate, né? E pensar a arte dentro do campo da escola. Porque uma coisa é a gente pensar a arte dentro do museu. Outra coisa é a gente pensar a arte dentro da escola, né? Então, eu acho que são duas diferenças, e que os professores estão com essa bagagem pedagógica, eles estão conhecendo a arte e fazendo essa relação. E conseguindo passar aí para os alunos também. Com certeza. Lucas, obrigada aí pela tua presença aqui no programa. A gente conheceu um pouco mais do trabalho, né? Que vocês desenvolvem nesse programa mesmo. Também conheceu um pouco mais dessa iniciativa de Mais Cultura. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.